E aí moleque, aqui é o Derek e cara, hoje voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos aqui com um vídeo um pouco diferente né cara Por mais que seja, bom, trickshot nos bots como vocês estão vendo, faz tempo que eu não trago gols aqui pro canal né E cara, eu não sei que trick eu tô fazendo aqui, eu não sei mais nada, faz um tempo que eu não toco no Xbox Eu fiquei o final de semana inteiro fora aqui de casa, eu não tive o tempo livre pra jogar, nem nada do tipo No último vídeo que eu postei vocês pediram pra que eu voltasse aqui com trickshot nos bots no Ghosts né E aí que estou eu né cara, eu não vou prometer nada insano né, porque, bom, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Eu não, tá ligado, tá tudo errado aqui os meus dedos, eu tô segurando o controle, tá tudo estranho E outra coisa, meu controle tá meio zoado ó Ué, não sei, ele começa a mexer quando ele quer tá ligado, às vezes ele dá uma mexida assim Mas, não é uma coisa que, ô meu Deus, aí o meu dedo escorrega, tá certo Mas não é nada que, sei lá, é, vai me impedir de dar trickshot insanos né Porque aqui você sabe, aqui, se você tá nesse vídeo, trickshot insanos estão garantidos Talvez não tão insanos assim, mas vão ser pelo menos trickshot, isso eu prometo Putz, agora eu esqueci, qual que foi o último trickshot nos bots mesmo? Foi em, foi no World War 2 mesmo né Eu vou deixar aí na descrição, porque eu sei que muita gente Na real eu vou deixar dois trickshot nos bots aí na descrição Vou deixar um no World War 2 e um no BO2 Porque eu sei que muita gente não gosta de World War 2 Principalmente aqui no meu canal, não sei porquê mano O que vocês tem contra o World War 2, cara? De verdade, escreve aí embaixo, por que você acha o World War 2 uma merda? Eu sei que tem muita gente que vai falar que ama o jogo e blá 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 Mas é impressionante a diferença de feedback aqui do canal Quando eu posto, sei lá, BO2 ou outro jogo E quando eu coloco o World War 2 né E olha só, meu controle já morreu já, parabéns Pô, por favor controle, ajuda, me ajuda a te ajudar, obrigado Uh, essa passou perto hein, mentira, eu não vi onde a bala foi Mas os caras estavam perfeitos ali Mas esse spot é meio difícil, eu já hitei Na última vez que eu gravei trickshot nos bots Eu acho que foi nesse spot mesmo Mas mano, é muito difícil trickar daqui ó Porque tipo, tem que dar um all bang ou acertar aquele cara lá, tá ligado? É meio foda, bicho Ah, antigamente eu era um monstro aqui mano Eu fazia até neck, pá Mas hoje em dia, quer dizer, eu nem tentei né Mas com certeza eu não vou saber também Agora a gente tá com a nossa shotgun Aqui não dá pra dar bone neck né Eu acho que não Opa, acertei o neck, cê viram? Eu nunca mais vou acertar, mas tudo bem Uh, caralho eu acertei Você acerta o trickshotver mano Meu Deus Pô cara, neck é um bagulho tão fantástico né Eu sinto que eu falo as vezes e a maioria não sabe o que é neck, tá ligado? E é um bagulho escroto de explicar né Você aí que sabe o que é neck Você já tentou explicar o que é neck? Tipo, sempre sai errado Por exemplo, ó, neck Ó, eu vou mostrar o que não é um neck Isso aqui não é neck Tá vendo? Tipo, ele jogou a shotgun, aí a sniper veio, pá Não foi um bagulho... Quer ver ó Puta, agora pra acertar vai ser um caralho Eu nunca mais vou acertar Mas quando você acerta o neck, cê percebe Tipo assim, vem muito diferente a... Ó, isso foi um neck, cês viram? Tipo, do nada a sniper apareceu ali Tipo, dá uma animação meio diferente, muito mais rápida Isso tipo, pra acertar, cê não tem que apertar as coisas rápido e pá Tipo, cê tem que esperar o momento certo e clicar o bagulho, tá ligado? E aí, isso é um pouco difícil né Porque cê tem que saber o timing cert Olha isso, eu tô acertando cara, como assim? Eu juro que é difícil mano É que eu já sabia dar né Aí, né, tá ligando Ó, por exemplo, agora eu errei Quando eu tava aprendendo a dar o neck Eu lembro que eu errei o trickshotver Quer dizer, eu errei o neck né Mas aí eu dei o hitmarker no trickshotver mano Sério Tipo assim O cara que é trickshotver mesmo vai falar Nossa hein, que merda O cara, né, não dá nem pra usar o cara e errar o neck Foda-se, blá 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 Mas mano, eu queria acertar de verdade velho Porque ia ser um all bang Uh, meu Deus, que coisa linda o neck Porque ia ser o all bang na flooded, no free for all Só eu no last, putz mano, ia ser um bagulho sensacional Mesmo errando o neck, tá ligado? Mas não, não deu certo Deu hitmarker porque a minha sorte é uma merda E olha só esses necks hein Isso, tá lagando Ah não O que aconteceu dessa vez, jogo? You must have an action Ah, vai tomar no cu, cara Como assim o internet tá ligado aí, jogo? Vai se fuder, ghosts Ah mano, olha isso Tá pegando aqui no meu celular Tá pegando em todo lugar Só no ghost que não quer pegar Parabéns É isso aí Isso, ó, parabéns Olha só essa camuflagem aqui na USR Que coisa linda Tipo assim, só é aquela parte ali de baixo, né Mas mano, mesmo Olha só que thumbnail é essa, hein Meus amigos Melhor thumbnail que eu já vi na minha vida é essa aqui Pronto, vai ser a thumbnail do vídeo Ah, pode crer Eu lembrei de um negócio também Que ontem eu estava Nas minhas noites que eu não consigo dormir, né Tava só surfando na web, né cara E aí Caralho, eu falo umas coisas muito de tiozão aqui, né mano Eu falo, sei lá Surfando na web Tipo assim, lógico, eu tô zoando, né Mas O que eu falei outro dia mesmo? Rabugento, né Meu Deus do céu O cara é um tiozão mesmo Mas então, eu resolvi fazer uma playlist De músicas Que eu escuto no SoundCloud, né Então Eu vou deixar aí embaixo na descrição Se você quiser Dar uma ouvida lá, cara O meu gosto musical Acho que alguns de vocês vão estranhar Porque tipo assim Sei lá Você vai estar ouvindo a minha playlist Você vai achar Pô, legal essa música Aí do nada Sei lá Por exemplo, você está ouvindo uma música feliz Do nada vai vir uma música triste Tá ligado? Aí depois você está ouvindo uma música triste Vai vir uma música feliz Então Sei lá Eu gosto de muita coisa, sabe E aí, é Eu não vou separar por gênero Nada É só Se você quiser dar uma olhada na playlist Vai lá e me segue no SoundCloud E é nóis Mas se você for ouvir mesmo Bota random, tá ligado? Tipo assim Não vai por ordem Porque Eu não sei fazer playlist Por exemplo Sei lá Eu pego um artista Aí eu boto todas as músicas desse artista E depois eu vou pra outro artista Boto todas desse artista Então pra dar uma variada Bota random mesmo E não vai por order não Foda-se a ordem Foda-se a lei Acertamos E eu tô ouvindo aqui um Leo Pipson Meu parceiro Peraí Pausei aqui já a música Podemos encerrar o jogo Meu Deus do céu Eu tava ouvindo Aliás a minha playlist Eu falei Que tá aí na descrição Vá lá E siga Olha só o Trickshover insano Aí ó Carambolas Hein bicho Aí sim hein Só nos Trickshovers insanos Aqui o Derek Ouvindo Um Leo Pip Monstro Olha como chama essa música Oh my fucking god Exatamente OMFG Essa música é da hora demais Hein bicho Então não esquece De passar lá na playlist E seguir É nóis Eu vou atualizando Com o tempo E blá 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 Então é isso mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei E se inscreve aqui no canal Pra muito mais vídeo Com trickshot E vídeos Que vocês querem Se vocês querem o que Escrevam aí nos comentários Que sei lá Se vocês quiserem World War 2 Posso fazer um vídeo Ou outro de BO2 também Posso fazer coisas variadas Sei lá Outros jogos Escrevam lá embaixo Então é nóis O meu Twitter Meu Instagram Estão aí na descrição Também Caso você queira me seguir E é isso Então é nóis Falou E fui